Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos que acompanham o casal fantasminha falando vezes 4x4, falando de pagina do TR4, falando de viagem, falando né pessoal, como eu sempre digo, falando. Pessoal, engraçado, essa minha brincadeirinha em dizer falando, já tem tanta gente que passa por mim e grita falando, acho muito legal gente. Gente, pessoal, eu recebi alguns comentários de alguns colegas aí me perguntando se era normal ferrugem na pagina do TR4, se era um veículo que ela tem uma tendência de locais que enferrugem com mais facilidade, tá? E aí eu vou mostrar a minha aqui gente, a minha é 2009, tá? Eu posso dizer pra vocês que eu me descuidei um pouquinho, eu moro num local perto do litoral, né? Quer dizer, eu moro numa área de Fortaleza, né? Fortaleza, ele tem um litoral, o Ceará é conhecido pelas praias lindas, né? E todo mundo sabe que praticamente eu nunca fiz trilha em montanhas, né? As minhas trilhas são sempre feitas nas praias, né? Nas dunas. E aí sim, existe uma tendência muito grande de o carro acabar pegando ferrugem, né gente? É normal, a marizinha, a marizinha no Ceará aqui é muito forte. Eu moro aqui num local também perto da praia, pessoal, e os móveis acabam enferrujando. Eu vou depois gravar um vídeo aí mostrando aí o Classic, que a gente tem um Classiczinho. A mala traseira dele tá toda enferrujada. Acho que vai dar pra mostrar aqui pelo menos uma parte dele ali pra vocês, tá? E é um carro que nunca andou na praia, né? Então a própria marizinha mesmo aqui do Ceará acaba enferrujando o carro, né? Eu vou mostrar aqui, pessoal, pra vocês alguns pontos de ferrugem aqui da minha Pajero TR4. Pra vocês poderem compreender um pouco. Ó, pessoal, a minha Pajero TR4, ó, ela tem um pontozinho de ferrugem aqui, ó. Vocês tão vendo aqui, ó? Essa partezinha aqui, que pega essa calha, ó, tá? O que que aconteceu? Aqui não tem ferrugem, mas essa aqui, ó, o ferrugem comeu, tá, gente? Então, ó, eu botei tipo uma colinha aqui por baixo pra segurar. O ferrugem bateu aqui e comeu. Isso aqui, gente, ó, essa bolhazinha aqui, ó, gente, gente que não sabe o que que é isso aí, é ponto de ferrugem, tá, gente? Que tá pegando também nela. E ela tem um pontozinho de ferrugem aqui, ó. Cês tão vendo aqui, ó? Um pouquinho de ponto de ferrugem que pega. Aqui, ó. Essa parte do capô aqui, gente, ela tá começando, ó, o limpadorzinho de para-brisa, ó, como tá todo enferrujadozinho. Tem que trocar, tá, pessoal? Então, esse carro, ele tem alguns pontozinhos em alguns locais que tá começando a pegar ferrugem. Aqui, ó, essa peçazinha aqui, é, do outro lado ali, como ele é um ferro mais fraco, que não tem tratamento, ele já tá com mais ferrugem, tá, gente? Ó, ela tem um pouquinho de ponto de ferrugem aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui já não tem. E eu vou mostrar pra vocês embaixo dela, gente. Embaixo ela não tem, ela não tem muito... Cês tão vendo aqui, ó, aqui é, lá, debaixo da página do TR4, ó, esse aqui tá inteirinho, gente. Não tem ferrugem nenhum, ó. Agora, já aqui, ó, isso aqui que cês tão vendo ferrugem, ó, desculpa, pessoal, a imagem, tava tentando gravar aqui, ó. Cês tão vendo, ó, tá todo comido de ferrugem, ó. Mas isso aqui não faz parte do carro, tá, gente? Isso aqui não faz parte do carro, isso aqui é uma espécie de um acessório, ó, que você coloca. Como esse ferro não possui tratamento, a tendência dele é enferrujar mais rápido, né? Gente, desculpa aí a maneira de gravar, tá, gente? Tô tentando puxar aqui com a mão pra vocês, ó. Se eu for lá para o outro lado, tá, pessoal? Esse aqui, que a gente chama de monobloco, né? É, que a página do TR4 é uma espécie de monobloco com chassi, né? É uma misturada, né? E esse lado aqui, do outro lado ali, tem ferrugem sim, tá um pouquinho só, tá começando. Mas, pessoal, pelo que eu ando na praia, Eu acho que o enferrugem dela é muito pouco, ó. Vocês estão vendo aí, ó. Por baixo tá toda direitinha, não tem nada, ó. Só ali um pouquinho do outro lado, tá? Agora, quem não conhece a espécie do TR4, gente, ela tem um ponto crítico pra ferrugem, tá, gente? É aqui, ó. Estão vendo, ó? Por quê? Porque aqui acumula areia, ó. A areia da praia, ela acumula, tá, gente? E aí acaba enferrujando. O ideal é toda vida que você andar, você fazer uma lubrificação, Mas, às vezes, você não tem como fazer, entendeu? Você tá resolvendo uma coisa, outra. Ó o outro lado aqui, gente, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Ele furou ali, ó. Ó, esse aqui tá furado, ó. Chegou a furar, cabe um dedo aqui. Pessoal, vou pedir desculpa aí a gravação, tá, gente? É porque aqui o carro tá estacionado, tá muito ruim o local pra gente poder... Eu deveria ter tirado ele e ter gravado em outro local, né? Mas, pelo menos, vocês também podem ter uma noção, ó. Aqui já não tem, ó. Aqui é uma folhazinha, ó. Tá? Mas aqui, ó, começando aqui um pouquinho, ó. Aqui embaixo, ó. Só pra que eu possa conversar com vocês, né? Pra vocês poderem entender. Todo carro, gente, tem um local que ele é mais frágil pra ferrugem, né? O da Pajero TR4 é ali, embaixo das duas rodas traseiras, entendeu? Então, se você for comprar uma Pajero TR4, olha naquela parte ali das duas rodas traseiras. Que normalmente é onde começa o ferrugem, tá, pessoal? É ali. Então, era bom verificar aquilo ali. Quando eu comprei meu carro, não tinha nada, tá, gente? Mas eu, andando muito na praia, fazendo muito passeio, acabou... Eu acabei... Às vezes eu chego em casa, não tenho como jogar uma água. E eu moro em prédio, não tenho como jogar uma água. E eu só vou, às vezes, lavar na segunda-feira. Quando é na segunda-feira, não dá tempo pra um posto. Só faço isso terça quarta-feira, aí mando lubrificar, mas aí já era, né, pessoal? Todo mundo sabe disso aí. Mas eu acho assim, eu acho um carro muito forte, pessoal. Porque esse carro é um carro também antigo, né? Um carro 2009. E pelo ano, gente, só tem isso de ferrugem. Pela quantidade de vezes que eu ando na praia, na areia e tudo. Eu acho muito pouco, tá, gente? Eu te perguntei um rapaz ali quanto ele me cobrava pra tirar esses ferruges, né? Pra deixar ela sem nada ali de ferrugem. Ele me cobrou 800 reais, tá? Eu fui em outro, me cobrou 600 reais. E eu vou ver se eu tiro um tempozinho depois pra ver se eu tiro essas pontas de ferrugem. Porque o ideal é você tirar quando tá no começo. Isso é como um câncer, tá, pessoal? Se você deixa lastrar no carro todo, depois é mais difícil você conseguir ajeitar, né? Enquanto tá no comecinho, então é o ideal você tirar logo pra não deixar isso crescer muito, tá bom? Pessoal, um grande abraço pra vocês. Tomara que eu tenha conseguido responder aí a pergunta do colega sobre quais os pontos críticos de ferrugem da Pagena TR4. Na realidade, eu entendo que os pontos críticos ali é nas duas rodas traseiras, tá? Ali no capô e na mala traseira. Mas é lógico. Ah, e aqui no teto, gente, onde eu mostrei aqui, eu vou mostrar aqui de novo pra vocês. Aqui, pessoal, é porque aqui acumula água, tá, gente? Tem uma calhazinha, ó. E a calha joga água pra cá e aqui acumula água, né? E aí, é por isso que dá ferrugem muito. Eu já vi muitos colegas tirando isso aqui, tá, gente? Mas eu acho tão bonitinho, gente. Eu vou ver se quando eu mandar ajeitar isso aqui pra não ter que tirar, tá bom? Pessoal, um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu, turma!